É, vem dançar, vem que é isso, oh bebe E ela já me detexeu desse jeito Se o céu começa não consegue mais parar E faz de tudo pra chamar minha atenção Ela dançando já de todo o coração E a Jéssica, e ela só E ela desce, e ela só E ela desce, e ela só Parou! Na treminzinha Faixa a gente de ninguém 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 E ela chega e vem mexendo desse jeito Se o som começa não consegue mais parar E faz de tudo pra chamar minha atenção Ela dançando já ganhou meu coração E ela desce, e ela sobe E ela desce, e ela sobe E ela desce, e ela sobe Na previdinha Na previdinha Na previdinha Vem, vem, vem Se, 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 se Não bebesia! Não bebesia! Não bebesia! Não bebesia! Amor, amora, amora! Amor!